Paz, meu amor, olha o cenário que eu tô, ó Eu acabei de fazer missão aqui, tá? O Manassés acabou de sair daqui agora E quando eu tava rumo a sair daqui junto com a minha mãe, tá? Deus mandou eu retroceder, Deus mandou eu voltar pro cenário que eu tinha acabado de pregar aqui Que aqui ficam alguns catadores de latinha, aqui fica um povo Esse povo que ninguém quer que o Manassés aborde, é esse povo aí mesmo Pra glória de Deus nós conseguimos ganhar três almas pra Jesus hoje E Deus mandou eu retroceder aqui quando a gente já tava indo embora E Deus disse, volta lá, Yala, e faz um vídeo naquele lixo lá Talvez você chegou aqui nesse vídeo dizendo assim, ó A minha vida tá um lixo A minha vida tá um desastre O meu cenário tá um cenário caótico Mas Deus me trouxe aqui após o meu trabalho de rua, após o Manassés Pra poder eu te dizer Eu vou aonde ninguém vai Ninguém vem aqui Poucos vêm aqui Eu vou aonde ninguém vai Eu vou aonde poucos estão Oh, aleluia Eu vou aonde Eu vou aonde Os mais necessitados se encontram Observe que aqui tinham seis pessoas Mais cedo Preguei, ganhei três almas E eles foram embora Eu ia embora E Jesus mandou eu voltar Poucos estavam aqui Talvez você esteja como os poucos que estavam aqui nesse dia de hoje Neste lugar Com a vida acabada Destruída Com a vida Um lixo Mas Deus me trouxe aqui pra te dizer Me dizer o que, pastora? Eu vou te falar Deus preparou esse cenário aqui E Ele mandou lhe dizer que a sua vida pode estar destruída Sua vida pode estar parecendo um lixo Mas Ele vai onde ninguém pode ir Pra poder mudar a história Quem era eu? Era um lixo E hoje olha o que Deus fez de mim Uma mulher de Deus profetiza uma pastora E Deus está indo aí Exatamente onde você se encontra Ele está chegando aí agora Pra poder transformar a tua situação Pra poder mudar a tua história Não precisa você me dizer detalhes sobre a tua vida Você precisou falar apenas com Deus Você chorou Você falou com Deus E Deus me fez ligar essa câmera aqui E gravar esse vídeo pra te dizer Que Ele está chegando hoje Pra te entregar a vitória Pra poder mudar a tua vida E esse cenário de lixo que você está vendo aqui E na sua vida Não vai mais acontecer Porque o Senhor dos Exércitos Ele tem poder pra dar vida e vida em abundância Ele tem poder pra poder operar o sobrenatural na tua vida E aí, a partir de hoje Deus mandou lhe dizer Começa a preparar o hino da vitória Porque essa fase está passando Tempestades, guerras, lutas, embaraços Alguns bloqueios, algumas perdas Eu e você Vamos sempre passar por tudo isso Mas a nossa vitória é certa Pelo poder que há no nome e no sangue do nosso Jesus, o Messias Tá vendo esse cenário de lixo Deus manda eu te dizer Acabou Eu estou chegando hoje Pra te entregar vitória A senhora não sabe Eu ouço isso há muito tempo Não interessa Deus faz você ouvir isso Há muito tempo Pra poder te lembrar Que no tempo dele estará a chegar Deus está chegando hoje Pra te dar vitória Esquece esse cenário Esse cenário aqui Vai mudar A sua vida não estava assim Com lixo Deus está chegando hoje Pra mudar o teu cenário Recebe essa palavra Você que não é inscrito no canal Se inscreve aqui Ative o sininho Pra você receber todas as notificações Deixa aqui o teu like, tá bom? E o teu pedido de oração Aqui debaixo desse vídeo Além do teu pedido de oração Começa a profetizar aí nos comentários O lixo da minha vida vai mudar Porque o dono da minha vida Tá chegando pra fazer tudo novo Quando nossa vida tá um desastre Tá uma miséria E quando a gente chega e diz Ai minha vida tá um lixo Nada mais vai adiantar Ou seja Quando a gente chega no nosso limite É aí que Jeová Deus Chega pra resolver Jesus chega e muda a nossa história Você vai ser assim ó Viveu o lixo Passou pelo lixo Vai olhar pra trás Mas novos caminhos você vai trilhar E a diferença é que você vai trilhar Vivendo o sobrenatural de Deus Será que você pode receber essa palavra? Será que você pode compartilhar esse vídeo? Eu vou liberar algo profético pra você Quando você compartilhar Com sete pessoas Deus vai te entregar sete chaves É profético Receba quem quiser Quem não quiser é paciência Deus lhe abençoe Deixa o teu pedido de oração aqui Se inscreve Ativa o sininho E deixa o teu like E o teu pedido de oração E compartilha com sete E a partir do momento que você compartilha esse vídeo Com sete pessoas Você vai receber Eu já quero profetizar Sete chaves Recebe Lixe o mar nunca na tua vida A vida nova Tempo novo Uma nova estação A tempestade tá passando Vai tudo acalmar E o novo de Deus Já está a chegar Deus te guarde Deus te abençoe Eu amo você Eu amo você Amém